Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade, eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce meu, meu pedacinho de ser, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, é o meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou um ser apaixonado de alma transparente, louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Que venho como um tiro certo pro meu coração, que derrubo a base forte da minha paixão. Eu não vou negar que sou louco por você, meu pedacinho de ser. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, é o meu conto de fadas, minha fantasia. A paz que eu preciso pra sofrer viver. Eu sou um ser apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Eu, amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Eu faço entender que a vida é feita pra viver. Eu, amor, que venho como um tiro certo pro meu coração, e derrubo a base forte da minha paixão. Que fácil entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar que sou louco por você. Eu, amor, que venho como um tiro certo pro meu coração. Obrigado.